Olá, galera! Pra quem gosta de ter privacidade nas redes sociais, vem aí uma ótima notícia. O WhatsApp divulgou hoje, nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, que a função online finalmente vai poder ser escondida. Quem aí nunca entrou no WhatsApp e saiu rapidão pra não responder alguém? Acho que todo mundo já fez isso, não é mesmo? Às vezes, alguém manda mensagem e a gente tá sem tempo de responder, ou apenas não quer responder, e a pessoa vê a gente online e fica aquele climão chato. Então, pra evitar isso, em breve, vai poder ser ocultada a função online. Vai ser que nem a confirmação de leitura, o visto por último e os status. E se você não quer que ninguém veja o seu, você também não verá o de ninguém. Mas as novidades do WhatsApp não param por aí. Além de poder esconder que está online, você também poderá sair dos grupos sem que os outros participantes sejam notificados. Isso é ótimo, né, gente? Dá pra sair tranquilamente do grupo da família, do grupo do trabalho, sem que ninguém fique perguntando por que saiu. Assim como as outras atualizações do WhatsApp, com essas não serão diferentes. Aos poucos, elas vão começar a ser liberadas pra todos. Ao que tudo indica, até o final desse mês, elas já estarão disponíveis pra todos. E o melhor é que você não precisa fazer nada. Essas mudanças serão ativadas automaticamente. Sobre esconder que está online, é muito fácil. Você irá em configurações, conta, privacidade, depois vai clicar em visto por último e online, e aí vai escolher quem poderá ver quando você está online. Se são todos, se é ninguém, se são só algumas pessoas, e até mesmo esconder que está online de alguém específico. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e família pra eles também ficarem sabendo dessas novidades. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho